Ai moleque, só cor em, só cor pra gostosa, esse é o DJ Dan, é o baile do Dignic Muita atividade hein, conhece o Pedro Trebala, vai passar em viado Moleque é o bicho, não tem jeito Então se eu pego o telefone, desbroqueia a tela Vai no seu contato, eu procuro o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Que hoje deu uma vantagem de comer a serenca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Que hoje deu uma vantagem de comer a serenca dela A variana branco no pé, chamando a atenção dela As unhas feitas sem camisa, com shorts caindo, mostrando a coelha Eu passo, ela chega esse dado, eu passo, ela chega esse gato Não pode me ver passando em mim, olha com maior cara de safado Mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo Aí a FP do Trebala, é o trem louco do YouTube O cara que bate a história, música na tela Mulher não me leva mal, mulher não me leva mal Mulher não me leva mal, mulher não me leva mal Tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Então tu pega o telefone, desbraqueia a tela Pra no seu contato, procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Pra ligar pra ela, que hoje deu uma vantagem de comer a serenca de ela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Que hoje deu uma vantagem de comer a serenca de ela Havaiana branco no pé, chamando a atenção dela Com as unhas feitas sem camisa, com shorts caindo, mostrando a coeta Eu passo, ela fica excitada Eu passo, ela fica instigada Não pode me ver passando em mim, olha com maior cara de safafado Mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Mulher não me leva mal, mulher não me leva mal Mulher não me leva mal, mulher não me leva mal Mulher não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau Mulher não tá de olho no meu corpo, piranha, tu tá de olho no meu pau